Olá, meu nome é Franci Coelho, eu sou diretora da Escola de Enfermagem do Unifagoc. Ao escolher fazer enfermagem no Unifagoc, você terá acesso a vários laboratórios muito bem equipados, ao Centro de Simulação Realística, além de atividades práticas desde o primeiro período do curso e também acesso à comunidade por meio de projetos de extensão e atividades de pesquisa. Nosso curso, avaliado com nota máxima no MEC, possui matriz curricular voltada para as necessidades do mercado, a fim de preparar profissionais humanizados e capacitados para os desafios da enfermagem. Escolha transformar a sua vida na Escola de Enfermagem do Unifagoc. Nosso vestibular está com inscrições abertas. Confira condições especiais para matrícula antecipada. 2025 é no Unifagoc. Legenda Adriana Zanotto